E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Ó o que eu fiz aqui, irmão. Ó, ó. Eu achei essa coisa aqui nessa caverna aqui. Aí dei uma olhadinha como é que os caras fazem isso aqui pra farmar XP, ó. Fiz uma farmzinha de aranha, vi, ó. Dó de bobeira não, vi, ó. Ó. Já fiz uma farmzinha de XP e de aranha aqui, ó. Só que eu não vou fazer. A gente não veio fazer isso aqui hoje, entendeu? Só mostrar pra vocês aqui que ela tá funcionando. Não é automática, né? Mas... Isso aí, ó. O cara tá pensando que eu tô de bobeira, filho? Tô aprendendo isso aqui, irmão. Agora eu tô pró, hein? É ruim. Tinha que aprender muito isso aqui ainda, tá? Louco. Eu vejo os caras jogando, os caras falam de casa, cada maluquice aqui com redstone, cara. Eu não sei mexer com redstone direito ainda não, mas eu vou aprender, ó. Aí, dá pra bater por aqui por baixo também, ó. Mas ficou maneirinha, cara. Só que aí, ó, nível que eu já tô. Pelo menos aqui agora eu ganho nível rapidinho, cara. Mais rápido pra ganhar nível. Mas não foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Vamos meter o pé daqui. Meu negócio é o quê? Ah, gente. A primeira vez que eu vim aqui, eu meti o louco aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu perdi pra eu levar pra lá. Não tem. Não tem nada aqui que eu preciso levar pra lá. Na verdade, eu preciso até colocar um pouco dessas coisas aqui. Ah, vou levar pra lá, cara. Pra casa. Aqui o negócio é que a última vez que eu vim aqui eu perdi. Olha o lag, ó. Eita. A última vez que a gente veio aqui, eu perdi. Eita, não era pra sair, não, cara. Ó, ó o esqueleto. Bandido já acertando em mim, ó. Esqueleto é sanguinolento, filho. Nunca vi um mob mais sanguinolento do que aquele esqueleto ali. Tá maluco. A última vez que eu vim aqui, eu perdi uma picareta de diamante aqui, cara. Acredite se quiser. Ó quem tá aqui. Vendedor. Tá vendendo o que aí, irmão? Pera aí, cadê ele? Cadê ele? Tá invisível aqui, ó. Tomou uma poção. Tem alguma coisa aí de útil. Tem nada de bom aqui, vai. Fica aí na sua aí. Vambora. Vou meter o pé aqui pra casa, porque eu perdi aqui aquela picareta. Mas eu vim... Eu achei outra coisa. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Chegar lá em casa agora, vou mostrar pra vocês o que eu achei aqui dentro. Eu queria pegar um... Achar um cavalo. Eu vi cavalo lá embaixo, cara. Só que da última vez que eu fui pra lá, eu fiquei perdido. Aí, eu vou fazer o seguinte. Quer ver? O que eu achei aqui lá, ó? Não foi em vão, em vão, em vão. A gente perdeu a... Deixa aí. A gente perdeu a picareta de diamante. Mas, além de eu achar diamante na outra caverninha ali, né? Eu achei mais diamante. Deixa eu botar essas pedras aqui rapidinho. Olha o que nós achamos aqui lá, ó. Ah, malandro. Aqui, ó. Armadura de diamante, filho. Pra cavalo. Eu vou fazer o quê? Vou correr atrás de um cavalo agora, de um pangaré. Só que eu acho que eu vou precisar... Eu não sei o que que doma. Se é... Se é isso aqui. Ou se é no laço que a gente pega ele. Eu acho que seria no laço, né, cara? Pô, dei mole. Era pra eu ter pego um laço daquela lama lá, cara. Acho que eu não tenho laço aqui. Deixa eu olhar aqui em cima. Uns baúzinhos aqui em cima. Ferro pra cá. Beleza. A gente já tem um laço. Redstone, bússola. Beleza. Beleza. Já estamos prontos, fião. Ó, vambora. Vamos botar no barco aqui. Eu quero saber até pra que lado que a gente tá. Se é o norte, se é sul. Eu não vou usar... Ah, você pode falar. Pode botar F3 aí, André. Que aparece. Não, mas eu não quero usar. Eu quero fazer aqui a parada na moralzinha, né, fião. Sacou? Ó. A gente tá pra cá. Ó, nossa casa fica pro... Pro norte, ó. Nossa casa fica pro norte e nordeste, mais ou menos. Ó, ó. Norte e noroeste, na verdade. Norte e noroeste. Beleza. Vamos ver pra cá. Vamos mais longe um pouquinho pra gente ver mais ou menos, né. Eu lembro que... Eu vim pra cá primeiro. Eu fui direto ali, ó. Lá no templo de... Templo de água. Quer ver? Eu saí daquela casa ali. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra lá. A nossa casinha antiga de pedra ali. Ali na frente, ó, está o templo. Quer ver? Vou sair por aqui. Se eu não me engano, está ali na frente do templo de água. Ó, aparentemente tem uma vilazinha ali, cara. Não é a vila que eu achei da primeira vez, não. Mas qualquer vila, na situação que a gente está, qualquer vila serve. Eu quero só achar uma vila, cara. Não quero achar... Uma vila específica. Ó, essa daqui, por exemplo, eu nunca tinha achado. De areia? Eu nunca tinha achado vila de areia, cara. Primeira vez que eu tô achando. Olha só, irmão. É bom ver que a gente vai até dormir aqui, ó. Vai. Mata isso aí, golem. Se vira aí. Sai, 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 sai. Ixi, está todo mundo dormindo aqui. Está ocupado aí a cama, irmão. Ó, achamos até pão aqui. Show de bola. É meu, filho. Leva mal não, mas eu vou pegar isso aqui. Toma aí. Vamos dormir aqui. Beleza. Pelo menos achamos uma vilazinha aqui. Não é a vila que eu tinha achado a primeira vez, mas é uma vila de qualquer jeito, né? A outra vila que eu tinha achado não era do deserto, cara. Eu não sei se vai ter cavalo aqui próximo dessa vila. Deserto? Não sei. Acho complicado ter cavalo aqui, cara. Vira ali na frente, um negócio clarinho ali. Pode ser, hein? Estava ali assim, ó. Pode ser que tenha alguma coisa ali, hein? Vamos passar esse pro lado de lá, vamos ver. Ó, falei, cara. Sabia que a gente ia achar. Estava aqui pertinho, ó. Eu acho que foi essa vilazinha mesmo que a gente achou, cara. Tem outra, na verdade, que eu estava falando. Tinha outra, mas essa aqui eu já achei também. Eu já tinha achado ela, na verdade, né? Vamos colocar um negocinho aqui só pra gente saber de qual lado a gente veio. Pra gente se perder aqui, né? Vou deixar o barquinho aqui. Ah, porra. Ó o golem, largando o aço no pessoal lá, ó. Tá, beleza. A gente já achou essa vilazinha. Era perto dela, cara. Se eu não me engano, era perto dela mesmo. Que eu tinha achado cavalo, cara. Eu achei que cavalo foi perto dela. Foi lá pra frente, se eu não me engano. Ó, uma vaca aqui já. Foi essa vila mesmo, cara. Que eu achei que foi... Opa. Aí não, fio. Aí você tá... Vamos dormir aqui. Foi essa vila aqui mesmo. Isso significa o quê? Que a gente tá próximo dos cavalos, cara. Eu vou achar cavalo aqui. Com certeza a gente vai achar cavalo aqui, cara. A bruxa lá em cima. Vou acertar aquela bruxa. Às vezes ela vai soltar alguma coisa boa. Às vezes ela só sumiu. Sem vergonha, sumiu. Sabia que a gente ia achar aqui. Quer ver o que eu vi? Ó, já vi ele de longe, cara. Eu sabia que a gente ia achar aqui, irmão. Ah, a nossa quest não ia ser em vão, não, fio. Ó. Aqui, ó. Ó. Sabia que eu tinha achado eles aqui, cara. Eu sabia. Olha só ele. É top, hein, fio. Caraca. O pretão e branco. Ah, malandro. Vamos ver se a gente acha outro aqui. E dois, cara. Certinho, irmão. Que sorte, fio. Achamos dois certinho. Olha só. Vamos pegar você. Vem aqui comigo. Ai, dá pra pegar, não? Dá, dá. Vem, vem. Vambora. Vem aqui você também. Pera aí. Aê. Vambora agora. Ah, moleque, ó. Achamos dois, cara. Nossa, viemos com o negócio certinho. E achamos, fio. Agora. Olha ali mais ali, cara. Não, acho que eu vou querer um. Preto, fio. Vou querer um pretão, hein. Nossa, aquele pretão ali é maneiro, irmão. Vem, 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 vem. Nossa, era pra eu ter trago. Era pra eu ter trago mais. Mais laço, cara. Vem, 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 vem. Mas eu acho que eu vou soltar você, fio. Eu acho que eu vou querer aquele pretão ali. Esse pretão aqui tá mais estilo. Bem que esse da bota aqui tá maneiro também, irmão. Ó. Mas eu quero você, fio. Você vai vir comigo. Você faz companhia ela ali, ó. Pra cuida, cuida. Ajuda a cuidar do pangarézinho ali. Você, viu? Ajuda a cuidar do pangarézinho ali, fio. Você é o novo pai dele agora. Que o pai dele aqui vai ter que sair numa missão importantíssima agora, fio. Dominar o mundo. Que isso. Show, irmão. Missão concluída, gente. Ah, show, cara. Ó, os dois. Ah, moleque. Agora só falta eu lembrar pra onde é que a gente... Pra que lado que era a vila, né? Agora ferrou. Já me perdi de novo, cara. Obrigado.